E com esse bordado, eu utilizei essas cores aqui, e agora vou utilizar um pouco da preta mais ainda e vermelha. Essas linhas, o nome dela é Círculo 125, é o número delas. E vamos lá. Vamos fazer desse pontinho aqui, de coste alinhavo, esse casalzinho de pássaro. E agora eu vou fazer o lacinho dele. Pra realçar mais, eu vou fazer o lacinho dele aqui, preto com vermelho. Ok. Estou usando aqui um tecido de seda com algodão. Hoje eu tirei um dia só pra bordar pra criança. E o espírito hoje estava só pras crianças. Bordando pra criança. Esses pedacinhos aqui, ó, já guardo pra o próximo bordado. A gente não pode estragar nada. Nada. Até porque essas linhas são caras. Eu acho caras, porque ela vem pouca num tubo. E essas outras, grandona, é mais barato e vem 500 metros. Isso aqui não. E o que vai lá? E o que vai lá? Não precisa se preocupar. Pá com tamanho de agulha. Eu falo isso com toda confiança, porque eu tenho uma amiga aí do WhatsApp. Simone, o nome dela. Então, ela tá preocupada por causa de agulha. Ela quer saber se tem a ver negócio de pano com agulha. Não, se você quiser bordar com essas agulhas aqui, número 12, 11, 10, pode bordar, não tem nada a ver não com isso não. Eu bordo com a agulha que a linha entra. Entrou a linha, pronto. Aí eu bordo. Agora, se a linha não entrar, tem que trocar de agulha. Eu gosto dessas aqui pra ensinar, porque eu tô ensinando, né? Então, eu tenho que bordar com a agulhinha mais grossinha. Nem toda hora que eu estou pra bordar com a zero, não. Porque tem pontos que eu quero que fique bem legível. Eu não posso tá botando toda hora aquela linha zero. Porque ela é muito fininha demais. Aí não dá pra enxergar, não. De jeito nenhum. Temos que fazer alguma coisa mais legível pra vocês entenderem. Não é fazer pra você não entender. E se eu ver que a pessoa não está entendendo, eu repito novamente, ponto. Talvez não no mesmo dia, mas repito em outro dia. Tá entendendo? A ideia é que você aprenda. Aqui pra gente fazer isso aqui. A linha do macho faz da fêmea. Aí a gente vai fazer do macho. Isso aqui é um casal de passarinho e eu quis fazer nesse pontinho, porque tem pessoas que estão querendo fazer, mas não quer fazer de ponto difícil, então, aí é melhor fazer assim, um pontinho mais fácil. Vamos lá, meninas, vamos fazer a gravadinha dele. Vamos lá, meninas. Tudo que é de bebê é bonitinho, eu acho muito lindo as coisinhas de bebê. Gostei recém-nascido, é uma coisa muito delicada. Gostei recém-nascido. E agora, vamos fazer o detalhe da gravata aqui do meio. Vamos trocar a linha. Vamos lá, menina. Vamos terminar a gravatinha aqui. É o mesmo pontinho. O vídeo vai ficar muito grande. Tá vendo? Se gostou, dê seu like, deixe seus comentários. Um beijo pra meninas e meninos. Até o próximo vídeo. E um obrigadão. Tchau, tchau.